E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, eu havia comentado com vocês que eu iria trazer um gameplay complementar a essa build que eu lancei essa semana, que é uma build pra você começar bem o endgame da expansão Iceborne, depois que você finalizou ali a história, que é ter uma build forte pra já começar nas terras guias. Eu falei que ia postar uma variação dessa build, tá? Mostrando um gameplay contra o Heijang, já que o Heijang é um bicho que dá trabalho, né? Pra muita gente que tá começando no jogo e a luta dele com a Longsword também é braba, é interessante, tá? Então, vou mostrar rapidamente aqui pra vocês qual foi a variação que a gente fez dos nossos equipamentos e a gente faz aí um react comentado da batalha, tá? O pessoal gosta normalmente de ver o gameplay comentado, por isso que eu tô colocando a câmera aí pra mostrar pra vocês, tá? Basicamente, pessoal, o que a gente mudou do outro vídeo? Se você não viu, dê uma olhada lá nesse outro vídeo. Eu mudei aqui, ó, coloquei as Grevas do Diablos, por quê? Por conta da resistência a tremor, porque o Heijang, ele dá uma barrigada que causa tremor. Ele te prende ali naquele golpe e depois te dá uma sequência que, né, causa problemas, causa problemas. Basicamente, essa foi a principal mudança. Fiz algumas mudanças de joias também aqui. Olhos da mente, é obrigatório a gente usar nessa batalha, tá? Coloquei resistência a tordoamento também, porque normalmente a morte causada na luta contra o Heijang é quando ele te acerta e você fica atordoado. Aí vem a sequência logo depois e te mata. Então eu tive que sacrificar um pouquinho ali do reforço crítico na nossa build pra colocar essas skills aí, pra deixar a resistência de tremor no nível 2 e colocar a resistência de atordoamento no nível 3, tá? Basicamente, é isso que mudou em relação a outra build principal que a gente postou no vídeo a parte. Vou deixar o izinho passando aí pra vocês também. Ok? Então, lá tá tudo detalhadinho sobre a build. Eu não vou comentar mais sobre isso. Vamos direto agora reagir ao gameplay e mostrar pra vocês um pouquinho aí de como é enfrentar o Heijang. É a primeira vez que ele aparece aí nas Terras Guias. Deixa eu colocar aqui, que eu já deixei salvo, tá? Tá logo aqui, ó. Isso aqui é... Como é dentro das Terras Guias? Normalmente... Já começou a batalha bem aqui, tá? Então, vocês podem ver, a gente tá usando essa... Apesar da estar misturada, algumas partes de ter ósseo e tudo mais, tô usando uma armadura em camadas diferente. Aqui a gente já deu uma porrada boa nele. Chegou a cair no chão. Como estamos usando a joia de olhos da mente, vocês veem que as partes escuras, duras do corpo dele, a gente acerta de boas, né? Usei uma tática básica aqui. Bomba de fumaça, pra ele dar um... Porque ele não nos enxerga quando a gente tá debaixo da cortina de fumaça. Coloquei uma armadilha pra tentar atrair ele, lembrando que o Rajang, quando ele tá na forma Sayajin, ele só cai na armadilha de poço, tá? E quando ele tá no modo normal, ele só cai na armadilha de choque. Tem que ter esse cuidado aí, quando você tá enfrentando ele. É muito difícil usar o quebrador de elmo nele, tá? Ele não para quieto. Bem difícil. É a estratégia mais fácil, pelo menos pra mim. Se eu tiver fazendo algo errado, fique à vontade, tá? Eu não sou nenhum pro player. Eu tento fazer o meu melhor. Mas eu gosto mais de enfrentar ele usando o corte... O espiritual slash. Porque o quebrador de elmo, quase sempre quando você vai acertar ele, ele muda de posição e você perde o quebrador de elmo. Nesse caso aqui eu dei sorte, consegui ajustar e ainda pegou. Mas muitas das vezes você só consegue pegar ele no quebrador de elmo se ele tá meio cansado, se ele tá meio parado no momento. Tá? Principalmente agora que a nossa bilge ainda não tá tão poderosa. Que não flincha ele, que não faz ele ficar cansado, né? Meio que esgotado com tanta frequência. Tá, pessoal? E a batalha... Pelo menos o meu foco, né? Você vai tentando trabalhar na esquiva. Ele vem e você esquiva com o corte precognitivo. Usa um golpe espiritual em sequência. Sempre tentando manter ali a nossa... A nossa faixa espiritual, né? No vermelho... E vamos trabalhando dessa forma. Usei aqui novamente a armadilha pra ganhar um tempinho. Ó, vamos ver se vai dar tempo. Deu tempo de usar o quebrador de elmo, porque ele tava na armadilha. Esquivou, tá vendo? Vacilei, porque ainda pegou. Pegou ali no cantinho. Você tem que fazer a esquiva e tomar esse cuidado também. Estamos com a barra espiritual no amarelo. Fui tentar ensaiar uma montaria ali. Aproveitei, ó. Que ele tá normal. Quando ele tá normal, sim, você consegue jogar ele na parede. Aproveitar uma brecha. Normalmente dá tempo de ferir, tá? Você fere ele e ainda consegue dar golpes suficientes pra já passar o nível da barra espiritual. Então, você pode fazer os dois em um. Coloquei mais uma armadilha aí pra aproveitar minha barra no vermelho. Já dá mais um Hellbreaker nele. Aí, ó. O corte espiritual que eu comentei, que a gente vai usar bastante. Quando ele foi me atacar no ar, eu usei, né? Se você usar no tempo certo, você não perde a cor da barra ali. Usei a cortina de fumaça pra voltar ali o nosso HP. Ele tá meio perdido procurando pela gente. Vou aproveitar que ele tá aqui, ó, nessa brechinha. Tentar aquela montaria estratégica pra gente derrubar o bicho. Já vou pular apertando o R2, ó. Aí, show. Montaria. Quase que cai. Ele tentou me bater ali na parede. Tá ficando bravo. E a gente montado. Menos mal, né? Menos mal. Olhos da mente essencial. Tem essa joia nessa batalha. Olha, os braços deles são muito duros. A arma rebate mesmo. Aí, show de bola. Já vai dar tempo de, pelo menos, subir a barra pro vermelho, né? Ó, lá vem ele. Dá esse pulo aqui, ó. Quando ele vai dar esse golpe, que você não tá sem saída, você dá esse pulo. É só apertar o... Enquanto você tá correndo, você aperta o X. Tá? Correndo de costas pro monstro, você dá esse pulo de barrigada no chão. Você evita aquele dano maciço daquele pulo dele, que lá pode dar hit kill. Essa brecha aí é uma brecha boa pra atacar ele, quando ele dá esse kamehameha. Ó, esquivou. Corte, prego cognitivo. Lá vem ele. Tá vendo? Tava com a arma embanhada, não ia dar tempo de dar o pulo. É quando pega, mas não pegou em cheio, hein? Quando pega em cheio, dói muito. Fumacinha, estratégia básica. Ele tá do meu lado, ó. Mas a gente consegue se recuperar safe. A fumaça ainda segura um pouco. Mas assim que ele nos avista, começa a pancadaria de novo. Tá vendo? Vai dar uns totsinho, com bolinha e triângulo. Esse totsinho serve pra quê? Serve pra você ir calculando o time de fazer a esquiva, ó. Pum. Pum. Fez a esquiva, tá vendo? Você vai fazendo isso como se fosse uma música mesmo, como se fosse um compasso. Espero o monstro agir e você faz a esquiva. Então você usa pra isso os totsinhos com bolinha e com triângulo. Pronto. Ele voltou à forma de macaco. Normal. Eu gosto de usar esse manto aqui por conta que ele se mexe demais com esse manto que a gente consegue se prender nele fácil pra ou jogar na parede ou mesmo abrir vulnerabilidade no corpo dele. Aí, ó. Jogou ali. Fechou. Já abre ali a vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, dá os golpes necessários pra subir a barra pro vermelho de novo. Cuidado. Lá vem ele, ó. Lá vem o pulo, ó. Deu o totsinho. Eu achei que ele ia dar o pulo. Espiritual Slash, que eu comentei. Que a gente usa mais espiritual Slash do que é o Helm Breaker nessa luta. Minha forma de lutar, tá? Se você consegue fazer o Helm Breaker, também, né? Sem problemas. Fiquei meio flinchado ali um tempo. Ó lá. Aquele pulo. Tá vendo que as barrigadas dele não estão nos flinchando? Nos prendendo por conta da skill de proteção contra Tremor. Fez a esquiva. Deu o totsinho. Esquiva. Não deu tempo de fazer o espiritual Slash. Ó lá vem. Hum. Dei a barrigada, tá vendo? Barrigada no chão. Salvo vidas, meus amigos. Saber usar... Ai. Saber usar isso é essencial. Bicho não dá tempo de respirar, né? É dando porrada pra todo lado. Nossa estamina ali. Gerenciando ela pra tentar normalizar. Fez a esquiva, tá vendo? Deu o totsinho. Esperou. Fez a esquiva. Espiritual Slash. Não deu tempo ali. Ele subiu as pedras rapidamente. Combou. Outro golpe logo em seguida. Lá vem. Lá vem. Uh. Dessa vez foi um enrolamento. Cuidado quando ele faz esse agarrão, tá? Sempre bom ficar circulando ele por conta disso. Quando pega ali aquele agarrão, é chato. Te joga no chão e depois dá uma porradona. Mal deu tempo, ele já caiu batendo. Lá vem de novo, ó. Aquele pulo hit kill. Barrigada. O bicho tá brabo agora. Esquiva. Aê. Ó. Deu tempo de um Hellbreaker porque... Ele deu uma cansada. Agora eu fiz também o espiritual Slash em seguida. Tá exausto. Nem conseguiu soltar o poder. Tem que aproveitar pra bater bastante agora. Capotou. Ele volta. Tá vendo? Ele bate na parede, mas ele já volta. Os totzinhos. Prepara. Aguardando, ó. Fum. Aguardando ele atacar. Faz esquiva. Ó. Hum. É bonito mais esse golpe, né, mano? Espiritual Slash é estiloso demais. Tá vendo os totzinhos? Vai dando os totzinhos. Tô. No ar, mesmo quando ele tá longe, você pode dar os totzinhos no ar. Eu pensei que ele ia vir com aquele golpe do pulo, né? Aí ele ia dar a esquiva, mas ele acabou soltando o Kamehameha. Barrigada. Totzinhos. Ó. Esquivou. Tá vendo? Vamos dar a espiritual Slash. Hum. Ele foi mais rápido. Ó o pulo. Puts. Barrigada. Barrigada. Nossa fiação tá no azul agora, hein? Uma boa hora pra ele mudar de área, né? Ótima hora pra ele mudar de área. Ótima hora pra ele mudar de área. Coloca esse bicho no seu devido lugar, né, pessoal. Lembrando que isso aqui é uma build de início de game de game, tá? Enfrentar o Rajanga com uma build já mais poderosa. Ele vai ser flinchado mais vezes. Vai capotar mais vezes, né? Mas tudo isso foi progredindo com o avanço do jogo mesmo. Vacilei ali. Vacilei no time. Ai! Ó. Deu bom. Deu bom. Achei que ia tomar aquele dano ali. Ó. É complicado esse pulo, mano. Nem sempre dá tempo. Que às vezes você tá ou desembanhando ou tem que guardar a arma. Já não dá mais tempo de evitar aquele pulo. Ah, mancou. Tá vendo? Feri a bunda dele ali. E é isso. Meus amigos, não esquece de deixar a sua avaliação aí. Seguir o nosso canal lá na Twitch. LapsTV. Tá aí logo abaixo, tá? Também os links da Amazon. Você ajuda demais quando for comprar alguma coisa na Amazon. Usa o meu link aí pra ajudar o canal. Ajuda muito mesmo, tá? Só entrar pelo meu link e... E comprando qualquer coisa já ajuda muito. Qualquer produto da loja. Desde que você tenha entrado comigo. Aí, ó, meus amigos. Ó. Fez a esquiva. Pá. Ó. Ó que lindo. Ó que lindo. Deu espiritual slash no grito dele. Capotou abatido. Devidamente abatido, meus amigos. Dessa forma, a gente encerra aqui, então, o nosso vídeo. Eu queria trazer esse vídeo pra vocês. Mostrando o Rajang. Mostrando a adaptação da nossa build. Pra ajudar a galera aí. Que tá jogando, né? Que tá tendo dificuldades nesse bicho. Se você tiver uma estratégia diferente da minha, comenta aí. Faço questão de assistir também, tá bom? Se tiverem sugestões, quiserem ver o Rajang com outras armas. Mas é só comentar aí também, algum outro monstro. Aos pouquinhos eu vou trazendo. Cês tão vendo que eu tô progredindo. Eu não tô trazendo vídeos lá do final do jogo. Porque quem já tá no final do jogo, tá no final do jogo. Sempre tento trazer pra galera que tá progredindo ainda. Pra mim, nesse jogo, o mais importante é a progressão. E não o final. Então é isso. Ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu. E fui.